E aí e estamos aqui em Tabatinga aqui na vista e na vista dos golfinhos da praia dos golfinhos E aí e aí e hoje tem uma quebrada de ondas ó é claro que ele vai ficar aí você vai mesmo ele fica ele fica fazendo é se amostrando sério ali eu tenho uma quebrada de uma onda bem aqui ó e quando quebra essas ondinhas geralmente é um deles é né e aí a gente olha e vê que eles vão andando Olá naquela quebrada que deu lá ó e agora E aí E aí E aí E aí